Seja bem-vindo a mais esse vídeo e no vídeo de hoje estarei dando algumas dicas aí pra você upar mais rápido no jogo além de ensinar também como é que se upa nesse jogo né, porque é diferente dos outros jogos mas é claro que isso tudo é só depois da vinheta Opa, seja bem-vindo aqui de volta, nós estamos aqui no modo livre e pra upar é bem simples, você não precisa matar mobs, quer dizer, não literalmente né você não vai ganhar experiência nesse jogo só por matar bichinhos na verdade o que você vai ter que fazer é apertar o pausa e vir aqui em prioridades quando chegar aqui em prioridades você vai ver uma lista aqui de coisas pra você fazer, tá vendo? por exemplo, isso aqui tá em bronze, ou seja, eu vou ganhar 50 de experiência por ele estar em bronze isso são medalhas que você vai concluir fazendo objetivos e existe 3 níveis de medalha, a bronze, a prata e a ouro é 25, 50 e 100 de experiência cada uma então por exemplo, esse daqui consiga adicionar combos, inimigos e efeitos aplicados ou seja, se eu matar 10 inimigos com combos se eu fizer 10 combos eu vou ganhar medalha de bronze nesse daqui esse aqui é pra pegar materiais no mapa né, então sempre esteja pegando materiais pra poder aumentar o máximo aí o XP que você ganha esse aqui mestre dos dispositivos é pra você matar usando suas habilidades suas skills mestre da ultra é você matar usando ultimate coleção, são aqueles itens que ficam espalhados pelo mundo deu uma porrada aqui na mesa, foi mal ficam alguns itens espalhados pelo mundo se você colecionar, pegar esses colecionáveis você ganha experiência também, eles resetam aqui tem o exterminador de elite aqui você mata mobs do nível elite né, do tipo elite mestre das armas que é você matar usando sua arma destruidor de ponto fraco que é você matar dando dano crítico né você acertar o ponto crítico de um inimigo e matar ele assim, dessa forma temos aqui o reforço que é quando você entra no kick play que entra no modo rápido na partida rápido eu vou falar mais sobre isso pra frente multi eliminação é quando você elimina um grupo grande de inimigo em um curto período de tempo tipo matar uns 10 inimigos em menos de 3 segundos sabe se você fizer isso aqui você também vai ganhar XP missão concluída que é terminar a missão mestre do corpo a corpo que é você dar dano de corpo a corpo nos inimigos matar usando sua porrada né vamos dizer assim lanças aliada consertada que é você reviver seus aliados fortaleza concluída que é você terminar uma fortaleza exterminador de lendário que é a mesma coisa com a elite a diferença é que você tem que matar inimigos lendários e o evento de mundo que é no modo livre né você fazer aqueles eventos de mundo aí no modo livre então você concluindo isso daqui você vai ganhar medalhas certo você consegue aqui no mínimo 3, 6, 7, 8 tu consegue uns 2 caras aí de experiência só fazendo todas essas medalhas então a ideia é que você sempre façam elas por exemplo aqui onde eu tô tem bastante recurso eu vou pegar aqui esses recursos e você vai ver que eu vou ganhar medalha por causa disso olha lá desafio de coleta ah isso foi de diário não foi olha lá materiais obtidos mais 50 materiais obtidos mais 100 de experiência ou seja agora eu vou até que pegar aqui também só porque eu tô precisando de recurso mas agora eu não preciso mais ficar pegando recurso pra ganhar experiência eu tô pegando só mesmo pra poder juntar porque eu tô precisando mas e agora se a gente voltar lá em prioridade a gente vai ver aqui ó materiais obtidos eu peguei 9 materiais peguei 9 itens de crafting ainda ganhei moedas ali ó 800 moedas de moedas que você usa pra comprar skin enfim agora é de ouro eu não preciso mais fazer isso eu já ganhei 100 de experiência por causa disso tá vendo não preciso mais pegar materiais se eu quiser pegar eu vou pegar mas eu vou pegar porque eu tô precisando não pra ganhar experiência como eu já fiz isso eu vou ter que variar eu vou ter que fazer outra coisa por exemplo do combo e etc eu vou dar uma farmada aqui mas tarde a gente volta calma aí aqui por exemplo tem um material pra gente pegar ó um colecionável e aí como eu tô lá na caixa de coleção viu tá destruidor de ponto fraco de arma já foi 50 falta só mais um pouco pra poder concluir esses também o de arma se você mirar nos pontos críticos você completa os dois de uma vez só então isso é bom aqui nós temos outro colecionável ó vou pegar aqui na parede mas não seria ganhar a medalha agora vamos tentar fazer aqui o de soco ó vamos tentar né velho bem depois de um pouco mais de 20 minutos aqui no modo livre eu consegui fazer tudo isso daqui ó sem experiência o evento do mundo deu 800 fazer 3 eventos materiais armas dispositivo ficou faltando esse né uma morte só ficou faltando algumas coisas aqui ainda mas levou um pouco mais de 20 minutos pra conseguir fazer isso tudo aqui que é muito tempo e aí agora vamos voltar lá pro Forte Tarsis que eu vou ensinar um meio ainda melhor de se formar experiência né só pra você dar uma outra observada eu quero te provar tá ligado de todos os meios possíveis eu ganhei 2.600 de experiência fazendo isso 2.600 basicamente quando você chegar aqui no Forte Tarsis você vem na tua armadura o que você vai fazer uma forma bem melhor de se upar nesse jogo você vem aqui em jogo rápido deixa no normal tá não coloca no difícil nem no fácil deixa no normal porque é onde você vai conseguir a melhor experiência e você coloca pra iniciar a expedição você viu que eu fiquei mais de 20 minutos ali no modo freeplay pra conseguir 2.600 de experiência aqui fazendo o modo normal jogando rápido você vai ganhar no mínimo 2.200 de experiência sem fazer nada 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 só de você entrar e ajudar alguém em uma missão você já vai ganhar 2.200 de experiência fazendo isso sendo que tem algumas vezes que vai acontecer coisas do tipo você entrar no final de uma missão então por exemplo eu levei 20 minutos pra fazer 2.600 dentro desses 20 minutos eu poderia ter feito 3 missões aqui na partida rápida porque é muito comum ficar aquele maior tempão na tela de loading acabou o loading você entra no final de uma missão pra falar você conclui a missão beleza 2.200 volta pro Forte Tarsis tá ligado então dessa forma aqui se tu fizer isso tu vai upar muito rápido se você cair no início de uma missão aí você faz o que eu falei corre atrás de todas as medalhas tenta fazer o máximo de medalha possível que aí você consegue fazer 3.800 de experiência então de duas situações ou você vai cair no final o que é bom porque vai te poupar tempo só vai ter tempo de loading o tempo de loading vai ser maior do que o tempo jogando ou você vai cair no início por meio de uma missão se isso acontecer você farma moedas só que eu não recomendo você fazer isso daqui se você não tiver acabado a campanha porque quando você botar pra iniciar um modo rápido ou você vai entrar em uma missão alheia ou você vai entrar em uma missão que seja de contrato entendeu então pode ser que você entre em uma missão de campanha ou em uma missão de contrato e isso pode ser um problema porque vai que você toma spoiler tá ligado então termina toda a campanha primeiro depois você começa a fazer modo rápido aqui um atrás do outro se tu fizer isso em um dia cara um dia eu consegui sair do level 17 e fui pro level 30 entendeu então eu já fiz um vídeo falando sobre o modo campanha dando várias dicas pra aproveitar o máximo possível da campanha eu segui aquelas dicas que eu dei naquele vídeo então eu terminei a campanha no level 16 aí eu upei pro 17 aí eu fui comecei a fazer isso daqui do 17 até o 30 eu upei tranquilão só em partida rápida é um pouco chato mas é uma forma mais rápida que você tem aí de upar entendeu até o momento esse é o modo mais rápido é possível até que eles nerfem isso daí de tão bom que isso tá então basicamente você vai fazer isso não joga isso aqui se você não tiver feito a campanha ainda pra não tomar spoiler e uma outra dica aí cara é você jogar o de colossus ou de storm pra poder upar mais rápido né porque o range ele é até bonzinho e tal mas o range é muito single target e o intercepto também então isso é um problema pra upar porque vai ser mais difícil de você conseguir multi eliminação vai ser mais difícil de você conseguir combos vai ser mais difícil de você conseguir tudo a melhor classe pra você upar é o storm sem sobra de dúvidas então se você quiser pegar um javan e uma lança que seja otimizada pra você upar mais rápido tenta ir ou com colossus ou com storm depois você troca com intercepto não sei isso se você tiver no foco de upar rápido também né velho enfim não deixa de assistir o vídeo lá que eu dou as dicas da campanha aquilo ali vai ajudar você legal aí a curtir o jogo também e o próximo vídeo provavelmente vai ser algo do gênero o que fazer quando chegar no nível 30 não sei mas eu tô preparando uma ideia aí um vídeo desse aí pra você também eu espero que você tenha gostado desse vídeo guia se você gostou deixa o seu like porque isso ajuda demais deixa aí nos comentários o que você acha se você vai seguir esse método se você tem um método melhor pra upar não sei acho difícil ter um método mais rápido do que esse até porque em 20 minutos você consegue instalar mais de 6 mil de experiência dependendo da sua sorte o problema é só quando cai em cutscenes aí ferrou whatever se inscreve se quiser mais conteúdo gente entra aí na descrição tem o link do tweet twitter e também do nosso discord segue lá beleza eu deixo um enorme agradecimento a todos os patreons que ajudam aí nesse caminho ajudam o carão a manter e a melhorar a qualidade então muito obrigado a todos e eu vou partindo aqui desse é um meu beijo o meu abraço valeu falou e fui tchau tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL